Muitos famosos já postaram nas redes sociais a mudança. Depois da febre em busca de dentes brancos e simétricos quase perfeitos, agora eles procuram mais naturalidade e estão substituindo as facetas e lentes de contato, antes quase grosseiras, por versões mais naturais. De um ano para cá, aumentou bastante aqui no consultório do Felipe a demanda de pacientes querendo fazer esse caminho inverso, se livrar de facetas extremamente brancas e com o aspecto artificial e passar a ter um sorriso mais natural. Felipe, eu queria que você mostrasse aqui para a gente nessa foto, uma foto aleatória que a gente encontrou na internet, quais os principais problemas que você percebe aqui com essas facetas? Bom, a primeira coisa que a gente observa nessas facetas é exatamente a questão da grosseria delas. Então a gente observa uma faceta extremamente branca, opaca, sem nenhum tipo de textura e quando a gente começa a olhar um pouco mais para a parte posterior, a gente observa que essas facetas tendem a ficarem ainda mais grossas, grosseiras. Então é exatamente o que a gente observa nessa parte e também nessa parte de cá. Já na frente a gente não observa nenhum tipo de textura, de brilho, nenhum tom, nenhuma questão de naturalidade nessas facetas. Dentes com aparência de dentes. As pequenas imperfeições e a simetria que deixam o sorriso bonito sem parecer falso. A Letícia diz que se sentia assim quando colocou facetas há mais de um ano. Insatisfeita, procurou o Felipe para a mudança e está das mais contentes com o novo resultado. Eu comecei a tirar prints do que eu queria realmente, o que era a minha expectativa. Foi quando eu fui até o doutor Felipe, mostrei para ele os prints, que era o que eu queria. Ele falou assim para mim que podia me entregar esse resultado, que foi o que a gente fez, né gente? Ele me entregou esse resultado de uns dentes naturais, com translucidez. O cirurgião dentista explica que além do lado estético, muitas vezes as facetas com espessura muito grossa também podem comprometer a saúde de dentes e gengivas. O caminho da reversão pode custar mais caro. Por isso a dica é pensar bem antes de qualquer mudança e conversar muito com o dentista para evitar arrependimento. Todos os pacientes são individuais, cada plano de tratamento leva em consideração aquilo que o paciente quer, mas de imediato a técnica tende a deixar esse dente mais bonito, sim. Só que a gente explica para o paciente o que tem chamado mais atenção hoje no nosso meio, exatamente para a gente evitar aquela conversa. Ah, mas eu já estou gastando tanto dinheiro, para que eu vou fazer uma coisa que não está me agradando? Então a gente, igual como eu disse, a gente junta essas expectativas com o que a gente entende para poder explicar para o paciente e entregar o resultado mais satisfatório possível.